A TV Brasil cresce cada dia mais. Já somos a quinta emissora mais assistida do país. Somos número 5 entre as 90 emissoras analisadas pelo Painel Nacional de Televisão. Uma programação de qualidade, com informação, cultura e diversão, reconhecida pelos brasileiros. Obrigada a você e a todos que fazem da TV Brasil uma das maiores e melhores emissoras do país.